O que é a gente? O que é a gente? De Natal, o rubro negro, De La Cruz chegou. Sorridente o menino, né? A gente estava falando aqui, bem animado. Sete temporadas de River Plate. conhece muito bem o que é competir, porque o River Plate é um adversário que costuma jogar no nível de exigência altíssimo, Ronaldo. É, não, e é um baita de um jogador, né? Merece, merece todo o tratamento que está sendo recebido, que ele está sendo tratado lá no Rio de Janeiro pelo Flamengo. Evander, qual que é a sua avaliação sobre esse atleta, Dona? Então, eu acho que o Evander é um bom jogador. Ele apareceu no Vasco como um jogador promissor. É um jogador que pode ser um camisa 8, pode ser um camisa 10. Ele tem uma versatilidade, só que desde a época do Vasco, quando ele apareceu e era jogador até de seleção de base, ele tinha um problema crônico de baixa intensidade. Salve, nação! Saudações, o Brunegras! Você estava esperando por este vídeo. Eu sei que você estava esperando. Então, vou trazer aqui a repercussão da imprensa paulista com a chegada de Nico Delacruz no Rio de Janeiro, no Mengão. Vamos ver, então, que o Ronaldo e a Lívia vão falar de Nico Delacruz no Mengão e também o mercado da bola do Flamengo, né, galera? Quem será o próximo reforço do Mengão? Vou trazer aqui para vocês o mercado da bola com um corte da ESPN Brasil para você ficar bem informado e não perder nada. As imagens são da Band e também do canal ESPN Brasil. Link na descrição. Canal Jogo Aberto, ESPN. Vamos lá para o vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Estamos chegando na marca incrível de 900 mil inscritos. Então, se você é flamenguista e não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral, dá essa força. Inscreva-se. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Vamos lá para o vídeo. Simbora. E papo encerrado. Cansei. É. Chega. Vamos falar do Delacruz. Vamos falar de que interessa, de quem chegou, de quem está certo no Flamengo. Esse negócio de Corinthians, Gabigol, era mais fácil dar nome. Falei com o Joãozinho e o Joãozinho aceitou olhar o papel, mas depois o Joãozinho recusou. Aí pronto. Pronto. Aí cada um confirma a sua versão. Mas vamos lá. Presente de Natal, rubro negro, Delacruz chegou. Sorridente o menino, né? A gente estava falando aqui, bem animado. Sete temporadas de River Plate. Conhece muito bem o que é competir, porque o River Plate é um adversário que costuma jogar no nível de exigência altíssimo, Ronaldo. É, não. E é um baita de um jogador, né? É, merece. Merece todo o tratamento que está sendo recebido, que ele está sendo tratado lá no Rio de Janeiro pelo Flamengo. E você viu o tamanho dele, pequenininho, mas do pé dele sai cada canudo. Você viu o gol que ele fez, nós estamos na matéria ilustrando a chegada dele. É um jogador que pisa na área, que faz muito bem a cabeça da área também ali, naquele rebote. E ele experimenta, e experimenta, e acerta. Então, acho que foi acertada essa contratação. Vai ser mais um reforço para o meio de campo e ataque também do Flamengo. Que tem o Pedro ali fazendo gols. Teve uma fase espetacular. E agora o Tite vai ter essa condição de fazer esse jogador chegar de trás também, para ajudar no ataque e fazer gols. É uma grande contratação. E o legal dessa contratação que chega é a declaração dele falando que o Arrascaeta foi fundamental para a sua chegada. A gente sabe como o Arrascaeta é uma peça importante para fazer esse sistema de jogo do Flamengo funcionar. O Arrascaeta, quando está fora, faz muita falta. E eles possuem entrosamento da seleção uruguaia. Já atuaram juntos, já estiveram no banco juntos, mas se conhecem. E o Arrascaeta é um cara que tem uma visão de jogo diferenciada. Então, chega para um setor que já é perigoso para os adversários do Flamengo. Você está falando do Arrascaeta, que é o cara que pensa nesse time do Flamengo. E é aquele 10 que chega, que volta, que arma o meio de campo, que chega para finalizar com a qualidade. Quando o jogo está difícil, parece que ele acha o espaço entre os zagueiros e acha amigos também para jogar do seu lado. Que é um caso do De La Cruz, que ele indicou e falou que seria bem recebido e teria uma vaga ali para jogar. Porque o Flamengo vai, esse ano aqui, vai jogar também demais. Chega a bater 72 partidas. Padrão de quem está sempre disputando. Calendário brasileiro e de quem costuma disputar todas as competições. Agora, que espaço você acha que o De La Cruz consegue ocupar nesse Flamengo? Ele chega de início, tem campeonato carioca estadual, que é um bom momento para o Tite trabalhar essa peça, para se entrosar com o grupo. Vale a pena lembrar que eles fecharam amistoso com o Orlando City. Eles vão para os Estados Unidos fazer esse jogo. O Augustão em busca de mais um jogo para preencher essa agenda do Flamengo para poder divulgar sua marca nos Estados Unidos também. Mas como fica? De La Cruz, tem Luiz Henrique, o Araújo. O Everton Ribeiro foi embora. Então, é. É praticamente isso. O Everton Ribeiro era reserva, mas quando entrava, ocupava esse setor de meio de campo mais pela direita. E é onde ele vai se encaixar muito bem. Por quê? Ele tem velocidade. Ele não vai ficar lá dentro. Tem o Gerson, tem o Coringa também. Sim, também tem mais essa qualidade. E você tem um cara de referência que é o Pedro. Quer dizer, quem tem uma referência como o Pedro ali, você tem que saber articular bem esse meio de campo. E esse menino, pela velocidade que tem, pela forma de arrematar e pela qualidade que vai ter do outro lado jogando com ele, o Arrascaeta, pode dar muito trabalho para a defesa aí. Pode escolher. É bom, né? É bom ter um plantel para poder escolher. Porque você fala do Pedro, o Pedro não é um personagem que costuma voltar para buscar bola, né? O Pedro é mais área, né? Porque é o cara que faz gol. É o cara que se movimenta menos na hora de buscar a bola. Ele espera a bola. Ele precisa da bola. É um cara que se posiciona muito bem. Vamos ver. O Flamengo está com cautela no mercado, mas segue de olho. Nós vimos ali. E é mais do que fundamental, né? Olhar para a zaga e para a lateral, uma vez que personagens dessa posição se despediram do Flamengo. Vamos ficar de olho, porque parado o Flamengo não está. E a gente coloca na tela esses alvos do Flamengo. O Pedro explicou a situação do Evander pelo Portland Timbers. E o Joaquim, daqui a pouco eu falo a situação do Joaquim, que despertou o interesse do Flamengo. Vamos lá. O Evander com 29 jogos, não é o jogador que mais atuou no Timbers. 11 gols. É o líder, então é o artilheiro da equipe. É o terceiro com mais assistências e lidera em finalizações e chances criadas. Desde a estreia do Joaquim pelo Santos, ele lidera ações defensivas, rebatidas, interceptações. E é o segundo melhor quando o assunto... São os bloqueios de chutes, né? Agora, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ontem na CBF... Ontem não. Ontem, hoje é quarta-feira. Terça-feira foi ontem. Estou falando maluco. Isso, isso. Tá certo. Terça-feira, ele falou sobre essa relação Flamengo-Joaquim-Santos. Ele disse assim... Acho que o Flamengo já teve a sua boa fase. Temos quase uma filial de atletas no Flamengo. Isso é até positivo porque conquistaram grandes resultados também como meninos da vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado e trabalhando. Então, enfim... O Santos já tinha até anunciado a permanência dele para 2024. O Flamengo de olho também nesse jogador. Mas o Flamengo está certo. Oi? Assim, o Flamengo está certo, assim como o Red Bull Bonantino está certo. Sim, o Flamengo sabe... Sobre o Léo Ortiz, né? Isso é mercado. O Flamengo sabe que o Santos tem uma queda no seu faturamento, de uma temporada para outra. O Joaquim é um jogador que interessa. Se for até comparar com o Rodrigo Caio, para mim não tem muita comparação. O Rodrigo Caio é um jogador mais técnico, é um jogador que tem mais qualidade quando tem a bola. O Joaquim é muito mais rápido. É um jogador para encarar um contra um e se dar bem nisso. Mas, como são das mesmas posições, perde um zagueiro. Pensar em um zagueiro que tem a experiência de jogar uma camisa grande como a do Santos. E um clube que vai precisar de dinheiro, o Flamengo está certo. Está batendo, teoricamente batendo, na porta certa. Assim como o Red Bull Bonantino. Ah, eu vou disputar uma pré-libertadores. Eu tenho jogadores que estão aqui dentro, que estão ambientados. Eu tenho aspirações. E quem está querendo é um clube endinheirado? Que vai disputar comigo? Que vai disputar comigo? Eu vou segurar o máximo que eu puder. E nessa de ficar esticando as cordas, vamos ver quem solta primeiro. Na ótica do Flamengo, atrapalha os planos. Na ótica do Red Bull Brantino, ou do Santos, ou de outras equipes, é business. É, você quer, você... Não, não estou aqui para liberar. Estou aqui para você pagar bem. Agora o Evander também. O torcedor do Flamengo, eu vi alguns, claro, são recortes, são vozes e opiniões de várias pessoas, de torcedores, que têm interpretações diferentes. Por exemplo, o medo de às vezes precisar dar uma resposta e contratar, e às vezes investir um dinheiro que não necessariamente o jogador faz sentido por esse valor muito alto. Ou o torcedor também preocupado, sabendo que o Flamengo tem dinheiro ou condições, às vezes nessa pressão de contratar também, sobe a pedida e depois até uma pressão em cima do jogador, pô, pagou 50 milhões pelo fulano, 70 milhões por ciclano. O Evander, qual que é a sua avaliação sobre esse atleta, Donan? Então, eu acho que o Evander é um bom jogador. Ele apareceu no Vasco como um jogador promissor. É um jogador que pode ser um camisa 8, pode ser um camisa 10. Ele tem uma versatilidade, só que desde a época do Vasco, quando ele apareceu, e era jogador até de seleção de base, ele tinha um problema crônico, de baixa intensidade. Um jogador que sem a bola contribuía muito pouco. E não evoluiu nesse sentido também, mesmo depois da passagem pela Dinamarca e também pela MLS. E acho que até por conta disso, ele não foi para uma liga maior na Europa. Porque ele foi um grande destaque no Midland. Um grande destaque mesmo. Mas quando um clube europeu vai avaliar para contratar um atleta para uma grande liga, tudo entra nessa conta, na estatística. Eles vão acabar mapeando todo jogador. Eu acho que o interesse no Evander até faz sentido, não me incomoda. Eu acho que é um jogador que poderia até crescer com o Tite, no Flamengo. Só que eu não vejo muito sentido no valor que o Flamengo está disposto a desembolsar para conseguir essa contratação. Eu acho que é um valor acima, ainda mais para uma equipe que tem outras carências maiores. O Flamengo tem uma carência nas laterais. Precisa de outro lateral esquerdo. Como disse o Pedro Henrique Torre, está tentando aí o Vinha, né? Tem um interesse também no Juninho Capixaba. Precisa de mais um zagueiro, sim. Eu acho que o Léo Ortiz é um cara que se encaixaria muito bem. Até porque você já jogou junto com o Fabrício Bruno. O Léo Ortiz é um jogador que, além de defender bem, tem um ótimo passe. E é um cara que o Tite gosta, né? Um cara que foi convocado. Exato. Então, assim, o Flamengo tem outras carências, primeiro, para preencher a sua lacuna no elenco. Eu acho que está insistindo muito no Evander, tem uma convicção que é um atleta que pode contribuir. Eu até acho que pode contribuir. Mas é um valor alto. Salgado, né? Acho que isso precisa ser um pouco melhor avaliado pela direção. Pedro, o Flamengo trabalha com algum prazo? O Marcos Braz já deu a entender até a estreia do Carioca? Ou está com esse gelo no sangue aí até começar, talvez, disputa de brasileiro, de libertadores? Enfim. É, Mari. Prazo, prazo, prazo. O Lídio não fala, não. Mas não tem um certo desespero internamente, digamos assim, para, ah, temos que ter todos os jogadores imediatamente agora para a estreia. Nem tem estreia do Carioca vai jogar assim com um time, digamos, sub-20, porque vai fazer uma pré-temporada ainda nos Estados Unidos. Mas, digamos, para fevereiro, quando tiver todo mundo por aqui já no Brasil, etc. Claro que quanto antes você tiver os jogadores para toda a sequência da temporada, para o Tite trabalhar com eles, ter mais tempos de desenvolvimento, mais tempo, perdão, de desenvolvimento com todos esses jogadores, melhor. Mas aí você tem que equilibrar na balança também. De repente é melhor você ter um pouquinho depois os jogadores e pagar em condições mais vantajosas para os cofres do clube do que pagar mais caro agora e ter o jogador um mês antes em condições que não são tão essenciais agora, nesse momento, que o Flamengo vai estar em pré-temporada nos Estados Unidos, depois volta, vai disputar jogos não tão relevantes assim na temporada em si, digamos. Então o Flamengo acredita que pode esperar um pouquinho mais, talvez ali chegando até março, que aí é quando de fato as coisas começam a esquentar, uma preparação mais acima para abril, quando tem a estreia na Libertadores e depois já vem o brasileiro e tudo mais. Então dá para esticar um pouco mais essa corda. E aí você tem que lidar, claro, com a temperatura da torcida que fica bem irritada com tudo que vem. Não acontecendo, né? Desde 2023, os fracassos nas competições, saídas de jogadores relevantes, a gente não pode desconsiderar isso, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e tudo mais e reposição. Veio o Delacruz? Veio o Delacruz. Mas fica o carimbo de, entre aspas, só veio o Delacruz, né? É, a janela vai até dia 7 de março, a gente estava até conferindo. Então ele tem esse limite aí, se não tem uma data que o Flamengo trabalhe para trazer esses reforços, tem esse limite de organização aí 7 de março, mas é claro que todo mundo quer contar com jogadores antes, até nessa pré-temporada. Só para entender só uma coisa, assim, a gente está falando de janela nacional, né? Isso. A janela na Europa, final de janeiro. Então, talvez o jogador que está sendo cobiçado por clube europeu, mas que não concretizou, ele tem uma queda no valor. Entende? A procura por um jogador. Eu quero contratar o Pedro Henrique Torre. Só que o Pedro Henrique Torre, ele está sendo cobiçado também no mercado da Espanha, no mercado da Inglaterra. Então o valor dele, agora, é o momento do Flamengo observar. Ele está inflacionado. Sim. Deixa as peças se movimentarem. Deu dia 31 de janeiro, o Pedro Henrique Torre ficou lá nos Estados Unidos, o valor dele já baixa para mim. Então, o torcedor, eu entendo, o torcedor ter pressa, ele está querendo, só que não dá para jogar dinheiro para o alto. Claro. Talvez valha a pena esperar um pouco mais. Não sei nem se é o caso do Evandro agora. Ele está sendo... Ah, não sei se ele está sendo buscado por clubes na Europa, que essa janela funciona. Mas outros jogadores, o Flamengo tem a favor dele o tempo. E coisa que a gente, aqui no Brasil, não tem no principal mercado, que é o mercado do meio do ano. E, às vezes, o jogador não quer voltar para o Brasil na hora e tal, porque ele fala, cara, tem mais dois meses de janela aqui, para algum lugar eu vou na Europa. Então, agora, o tal gelo no sangue faz muito mais sentido. No meio do ano, que é mais puxado. Porque no meio do ano, você não tem gelo. Porque a janela deles vai até setembro. E tem uma questão. O clube que vai negociar com o Flamengo sabe do poderio financeiro. que é um time que, por exemplo, foi lá na Argentina, no River Plate, o melhor jogador da Liga. Quanto é? 80 milhões? Agora. Pix. Toma, trouxe. Tem essa capacidade financeira, se reestruturou lá atrás. E hoje é um clube mais poderoso do futebol sul-americano, do ponto de vista financeiro. Então, todo mundo quer tirar uma casquinha. Eu estou rindo. Faz parte do mercado. Eu estou rindo porque parece que a gente pode trazer isso para as praias do Rio de Janeiro, com toda a brincadeira. Mas quando o pessoal vai vender aquela caipirinha lá, para a gringa é mais caro. Para a gringa é mais caro. Para o Flamengo é mais caro. Para o Flamengo é mais caro. É, porque sabe que ali no caixa e na conta de cada um, o dinheiro é maior. Agora vamos pensar que o pior cenário, vamos lá para o This Is Us. Worst case scenario. Não trouxe mais ninguém. Só Dela Cruz. Que é um baita de um reforço. É o melhor reforço até agora. Exatamente. O maior nome que a gente teve agora. Beleza. O Flamengo começa enfraquecido, comparado com 2023. Não dá para falar isso do Flamengo? Dá para ter esperança? Um 2024 diferente do 2023? Pensando no pior cenário possível, com o elenco que o Flamengo tem, dá para o Flamengo buscar, lutar por todos os títulos da temporada. Com o elenco que o Flamengo tem. Veja o que o Palmeiras faz. O Palmeiras não investe desesperadamente e luta pelos títulos. Pelos mesmos títulos que o Flamengo luta. Só que assim, é uma forma de trabalhar diferente. A forma de trabalhar do Flamengo ao longo dos últimos... Tem quanto tempo isso já, hein? Deve ter uns 5, 6 anos, né? O Flamengo assusta o mercado. Arrepia o mercado. Trazer Gabigol... É muito grande para o mercado. É pegar o caminho inverso, entende? O que os europeus pagam, o Flamengo... Ah, paga também. Ah, esse cara não está jogando aí, eu pago também. E isso criou-se uma coisa na torcida, na gente, na imprensa, assim. Diz que o Flamengo vai de novo arrepiar o mercado. Mas do jeito que está, dá para jogar. Mas eu só acho que tem uma questão para essa temporada. Por isso que eu acho que no momento o Flamengo estaria mais enfraquecido, que é a Copa América. Copa América. Nove jogos. Ah, sim. Não vai parar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo deve perder Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, no mínimo. E Gerson, possivelmente. Gerson pode ser para a Seleção Brasileira. Outros jogadores que estão ali nesse elenco têm potencial também de pegar a Seleção. Pedro. Pedro. Então, assim, pensando... E eu acho que o clube que não se planejar dessa forma, ele vai ter problema. Vai chorar lá no final. Ainda mais se o objetivo for o título do Campeonato Brasileiro. Porque a Copa América vai chegar. São nove rodadas. Então, o Flamengo tem que ficar um pouco de olho nisso e tem que trabalhar no mercado. Tem o melhor elenco ainda, mas precisa fortalecer pensando em Copa América. Então, tipo essa questão do, por exemplo, o Barco, o Valentim Barco. Foi um jogador que foi destaque na temporada. Um jogador que, se você até observar, ele foi furando a fila no boca. Ele não era aquele titular. Ele era um jogador que começou a ser mais utilizado com o Almeirão. Inclusive, de forma diferente, né? Um pouco mais adiantado. O Barco era um jogador para mercado agora. Só que, como o mercado está aberto na Europa, ele já saiu. É. Sim. E, exatamente. Um milhão de dólares. Olha aí. Seria um cara... O Brighton. Seria um cara para daqui a pouco, assim, deu dia 31, não foi vendido. É um cara para ir, né? Bate lá na porta do Boca porque eles vão querer vender. Mas eu acho que o Flamengo precisa ser mais criativo no mercado. Tá. O Flamengo vai muito em grife, muito nome de impacto. Exatamente. Se tiver uma equipe melhor ali, um centro de inteligência, né? Essa rede de scouting pode ser mais criativa para conseguir bons negócios. Já que vocês falaram de barco, me mandaram tocar o barco aqui no Sport Center. Vamos lá, então, galera. Falar aqui um pouquinho do mercado da bola do Flamengo. Olha só, cara, que imagem top. Zico visitando o Flamengo, abraçado ali com o Nico Delacruz. Seja bem-vindo, Nico Delacruz. Já tem a bênção do rei, do maior de todos os tempos, do Mengão. Zico, o maior de todos. Galera, é o seguinte, o Flamengo, cara, o departamento do Flamengo, esse departamento de inteligência, de mapear jogadores, de contratar. Então, pessoal, sempre são os mesmos jogadores, né? Parece que não tem um plano B, cara. Tem que ter plano B, plano C, plano D. Se esse jogador não dá certo, vai em outro. Se aquele não dá certo, vai em outro. Mas não, é sempre os mesmos jogadores. Agora, pra que gastar 34 milhões de reais no Evander se nós precisamos de um lateral esquerdo, de um zagueiro e também de um possível lateral direito? Pra que gastar esse dinheiro se a gente já tem Luiz Araújo, se nós temos o Matheus Gonçalves, nós temos o Delacruz, o Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Pedro. Pra que gastar 34 milhões de reais no Evander se nós já temos lá na frente substitutos, cara? Temos dois times lá na frente? Precisamos de um lateral, de um zagueiro e os caras perdendo tempo com essa negociação com o Evander querendo gastar 34 milhões de reais num jogador que talvez nem vai jogar no Flamengo. É isso que eu acho. É muito dinheiro pra um jogador reserva. Tem que contratar pontual. O Flamengo tinha 160 milhões pra investir em jogador, já gastou quase 80 no Delacruz, temos 82 praticamente, né? Então, assim, usa esse dinheiro e contrata as peças pontuais. Eu entendo que a negociação exige paciência, né? Que o Bragantino quer mais e que o Flamengo pretende esperar pra eles cederem. Eu entendo a negociação. Só que eu não entendo é querer comprar jogador fora da posição. O que não dá pra entender é essa insistência em jogador caro que vai ser reserva, cara. Que não tá nem precisando tanto assim, né? Caso do Evander. Ah, e vamos ver aqui como que foi a chegada do Nico Delacruz lá no Mengão, galera. Vamos ver aí a recepção. Que bacana, cara. Que bacana esse vídeo, né, cara? O Delacruz sendo recepcionado pelo Zico. Que maravilha. Galera, saiu essa notícia aqui, ó. Hoje, né, no GE. Após concretizar venda, Flamengo costura acordo com Fortaleza para ter Santos até o fim de janeiro. Ou seja, o Flamengo vai viajar para os Estados Unidos, né? Vão fazer dois jogos lá na pré-temporada e o Campeonato Carioca começa dia 17 e não para. O Flamengo vai ter um time jogando aqui, né? O time sub-20 e o time principal nos Estados Unidos. Então, o Flamengo costura aqui um acordo com Fortaleza para ter o goleiro jogando no Campeonato Carioca até o fim de janeiro. Beleza, nação? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa moral para o canal MarxFlar React. Estamos batendo a meta aí de 900 mil inscritos. Conto com a sua ajuda aí, tá bom? Se inscreva no canal, então, e ative o sininho para não perder nada. Saudações, rubro-negras, e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho